O governo francês anunciou novas medidas para restringir o avanço da covid-19 no país, que registrou 4 mil pacientes internados em unidades de terapia intensiva nesta semana. Hospitais à beira do colapso, confinamentos localizados durante os fins de semana e pressa para acelerar o ritmo de vacinação. Nesta quarta-feira, o porta-voz do governo francês Gabriel Atal classificou como preocupante a situação no combate à pandemia do novo coronavírus. Para lidar com o fluxo de internações hospitalares, a agência de saúde da região de Paris ordenou que os hospitais cancelassem 40% das intervenções médicas e cirúrgicas que não estão relacionadas à covid-19. A situação é preocupante em Ile-de-France. Acredito que o nível de mil pacientes na UTI foi cruzado. Há uma etapa adicional de desprogramação que foi decidida. Nós não estamos, e é importante lembrar disso, no nível de desprogramação que experimentamos na época da primeira onda, que era quase total. Não estamos nesses níveis, mas é de fato uma etapa adicional que foi decidida. Na terça-feira, havia cerca de 4 mil pacientes internados em unidades de terapia intensiva em todo o país. De acordo com autoridades, a retomada se deve principalmente à variante inglesa do coronavírus, bem mais contagiosa, que vem se espalhando na França nas últimas semanas. O porta-voz destacou que o nível atual ainda está longe dos alcançados na primeira onda, quando até 7 mil pacientes foram contados em UTIs no início de abril de 2020, mas mostra uma aceleração clara do vírus. Durante os fins de semana, moradores dos Alpes Marítimos, de Pá de Calé e de Dunkerque, vão ter que ficar em casa pelo menos até o final de março. O governo tenta acelerar o ritmo de vacinação, que atualmente está reservada a residentes em lares de idosos, pessoas com mais de 75 anos e com mais de 50 anos com doenças crônicas. No total, mais de 4 milhões de franceses receberam pelo menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas no país e mais de 2 milhões receberam as duas doses. Então, vamos lá.